É uma oportunidade muito boa, mesmo ainda não sabendo quem vai entrar, ele já andou conversando comigo para fazer bem a função, mas ainda não definiu. Mas espero que possa ser eu e eu possa ajudar o Botafogo a sair com os três pontos. Fernando, quando você foi chamado para vir para o Botafogo, você esperava essa repercussão boa para o seu lado, se destacando com a camisa do Botafogo, mesmo não sendo o titular? Era o que você esperava do Botafogo? É o que está acontecendo? Sim, sim. Graças a Deus estou fazendo um bom trabalho, mesmo não iniciando nos jogos, mas sempre que eu entro estou entrando bem, fazendo gol e é o que importa. Fernando, como é que é ter a oportunidade diante de um jogo desse? Se você é formado no Santos, você já deve estar acostumado a clássicos, lá é direto, tanto nas categorias de base quanto no time profissional. Como é que é encarar um São Paulo vestindo a camisa de um clube do interior, fugindo dessa situação de clássico, sabendo que o favoritismo é todo deles e o Botafogo entra com uma surpresa? Como é que é encarar essa situação agora, nessa nova fase que você está vestindo a camisa do Botafogo? Vai ser um jogo muito difícil, se tratando de um time grande, São Paulo, tem uma tradição imensa no futebol brasileiro, no futebol do mundo. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória. E o Fernando Medeiros está confiante? Está querendo começar a titular esse jogo contra o São Paulo? A esperança é grande para jogar? Sim, a expectativa é boa. É grande. É eu que venho fazendo um bom trabalho. Como ele disse ali, o Pituca às vezes fica pela lateral e eu posso me encaixar naquele meio ali. Você tem na sua cabeça aí, eu sei que é difícil o jogador, joga muitos jogos na base, se retrospecta o seu contra o São Paulo, quando jogava no Santos, quando defendia algum outro clube. Você sempre levou vantagem ou você acaba sempre levando a pior quando joga com o São Paulo, falando individualmente do Fernando Medeiros? Individualmente, na base contra o São Paulo, eu sempre fui melhor nos jogos. Inclusive, o meu último jogo na base contra o São Paulo foi 4x4, eu fiz 3 gols, dei um praço para um e espero que seja perto disso de novo. O São Paulo também tem alguns jogadores jovens, já jogou contra algum deles? O que você sabe desse time do São Paulo? Já joguei contra o Luiz Araújo, é um jogador muito rápido, é da minha idade e tem que tomar cuidado com ele, que é um jogador que cai pela beirada, muito rápido, está confiante, está fazendo gol e eu acho que tem que marcar ele individual. Fernando, para encerrar da minha parte, o São Paulo entra como a pior defesa do campeonato aqui contra a equipe do Botafogo. E eles estão com uma pressão muito grande, estão tomando gol todos os jogos, isso é discutido lá na imprensa paulistana. Como é que o Botafogo pode trazer isso ao seu favor, sabendo que eles vão entrar aqui querendo resultado, mas com essa pressão de não tomar gols, pelo menos em uma partida? Sim, acho que aqui vai ser difícil a gente não fazer gol, já que todos os jogos que a gente jogou aqui a gente marcou e espero que não seja diferente, a nossa defesa está boa, está confiante, os meninos que estão jogando e se a gente não tomar, se Deus quiser a gente vai fazer um. Fernando, eu sei que o seu foco principal é o jogo contra o São Paulo, mas como está a cabeça do Fernando Medeiros para o futuro, porque a gente também não deixa de pensar no futuro. Você está gostando do Botafogo? Pensa em disputar um campeonato brasileiro com a camisa do fogão ou a sua ideia mesmo o Santos já pediu, disse que acabou paulista, você tem que voltar para lá? Sim, então, ainda eu só estou focado aqui, não cheguei a conversar com o meu empresário ainda sobre isso, sobre futuro, mas espero fazer um bom trabalho aqui para que as portas se abram.